Minha trajetória é marcada por conquistas Minha alma foi acertada Minha esperança é marcada por lembranças Que o meu não levou Mas parece que o perdão me alcançou Deus, eu não podia mais chorar Perdi paixão, olha o pé e chora no meu coração Essa vez não consigo orar Não tenho mais pra chamar Mas é que já perdi Essa vez eu entrei no azul E não tenho volta Só tu faz me tocar Não tenho mais pra chamar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Well, no desfaleço e eu também o novo Eu vou sentar que ia nas bênçãos E que me diga que você não vai Eu quero fazer as mições A ver a fé no meu corpo B ground-n'e ser feita Ele não está todo Ele não está todo Ele não está todo Ele não está todo A CIDADE NO BRASIL